Ok, Blue, agora que estamos na cadeira de pensar, vamos pensar. Estamos a tentar descobrir qual é o jogo que a Blue quer brincar. E as nossas pistas são um pato, um patinho de borracha e um ganso. Hum, ok, qual será o jogo que a Blue quer brincar com um ganso, um patinho de borracha e um pato? Hum, um pato, um patinho de borracha e um ganso. Uh, uh, será o jogo de um pato, um patinho de borracha e um ganso? Não! Não! Ok, então qual será o jogo que a Blue quer brincar com um pato, um patinho de borracha e um ganso? Ah, patinho de ganso! Ou é isso? Pato, patinho de ganso? Vocês são brilhantes! A Blue quer brincar ao jogo do pato, patinho de ganso! E eu não estava a perceber! Acabámos de descobrir as pistas da Blue! Descobrimos as pistas, descobrimos as pistas, descobrimos as pistas, descobrimos as pistas, as pistas da Blue! Ok, Blue? Agora que já descobrimos qual é o jogo que tu queres brincar, vamos brincar ao pato, patinho de ganso! Agora mesmo! Vamos? Pronto para brincar ao pato, patinho de ganso? Olhem o pai e o balde, olhem lá como estão! Lembram-se qual foi o jogo que nós brincámos com eles? O jogo do ganso! Certo! Parece mesmo o nosso amigo? Sim! Tem cuidado! Oh! É o... Subir à montanha, a pôr-de atravessar Lembram-se onde é que vive o Pão Deló? Entre as macieiras, verdes e vermelhas, a casa encontrar Opa-pão-pão! Hehehe! Opa-pão! Opa-pão-pão! Vamos? Ei, muito obrigado por toda a vossa ajuda. É hora do adeus. Vai mais uma canção? Obrigado por serem companheiros tão bons. Descobrimos juntos as pistas da lua. Juntos somos os melhores. Somos os melhores. Obrigado, adeus. Voltem sempre. Tchau. A CIDADE NO BRASIL